Música 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 O Anjú Chá, Anjú Chá, Anjú Chá, Puebe Moishe, Tua Pei Ho, Anjú. Núi, Núi Da Hu, Anjú Teng Chê. Lú Chá, Anjú Chá, é moa mámón kê, moa kê, moa kê, túa, moa kê, tchau, kê, joa, moa kê, tchau, nhe. Thông, dê tê na. Thông, dê tchau, nhe, 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 tchau, nhe. Múi, ca, phrase é, mí, cá, pông, hai, de, diamonds are forever. Te, a, lú, po, jê, ti, ti, mônong kê, yá, múi, tzi, I'm sure we all heard of that Diamonds are forever It's so hard to shop For the woman that you love When it comes to diamond Do we all agree, man? Yes We want to pick the vest for her Do we all agree, man? Diamonds are not forever Nothing is forever We all agree, man We all agree O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu me lembro que ela sabia quem Jesus era. Mas, porém, me lembro que ela sabia quem Jesus era. Mas, porém, me lembro que eu tive a chance. E aí, eu me lembro que ela sabia quem Jesus era. Eu me lembro que ela sabia quem Jesus era. Que eu me lembro que ela sabia quem Jesus era. Eu me lembro que ela sabia que ele tinha tomado no trabalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu já estou em uma questão, eu já estou em um vivo, eu já estou em um corpo de mim, eu já estou em um corpo de Deus, eu já estou em um corpo de Jesus. Think about the first time He came into the presence of God He came into the presence of God He came into the presence of God You had the presence of God You had the presence of God Se enviarmos a BúdAME, que é assim também Se enviarmos a Búdame na Búdame, e para cuidarmos a Búdame, se enviarmos ao sobrevivermos. A Búdame não demonstra a Búdame, Porque death is all around us. Peter knew what he had was more valuable than silver and gold. Peter knew what he had was more valuable than silver and gold. Peter knew what he had. If you receive Jesus Christ into your life and believe that Jesus is your Lord and Savior, and if you have been baptized by the Holy Spirit, then you have received the gift of life eternal through Jesus Christ. The love of God is too big for you to keep himself. Now we know in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. He says, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?